O morador da cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, foi preso nesta sexta-feira em Rolândia. Daniel Elias, de 35 anos de idade, foi detido após ser flagrado com drogas em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Campinas. A abordagem aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia. Com o sujeito, foram encontrados 1,406 kg de crack. É um excelente trabalho feito por parte da Polícia Rodoviária Estadual, que tem se utilizado do posto para efetuações de bloqueio, visando não somente a apreensão de drogas, como também veículos, produtos de furto e roubo. Na data de ontem, nesta abordagem, eles lograram êxito na apreensão dessa substância estorpecente, crack, 1,406 kg dessa substância, um considerável valor. O rapaz foi devidamente identificado, trazido nessa unidade. Aqui relatou os pormenores de como se der o crime, relatou que for ao município de Foz do Iguaçu adquirir a respectiva droga. Ele é oriundo do município de Rio Claro, São Paulo, e teria comercializado essa droga em Foz do Iguaçu pelo valor de 6 mil reais. Parte dessa droga, como ele diz, o usuário iria fazer uso da mesma e parte iria vendê-la. Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo não possuía antecedentes criminais. O que indica ali, pelo que foi conversado com o mesmo, ele fala que ele não tem trabalho, estava desempregado, fala que é usuário, está passando por um momento difícil na sua vida, o que demonstra claramente que, na verdade, ele não foi buscar droga para ele. Apenas deve ser uma mula que é utilizada no tráfico de drogas pelos traficantes, que são os patrões. E ele estava levando a droga para a cidade de origem dele para revender por lá, né? Exato, ele declara que parte faria uso e parte iria revendê-la. No entanto, nós temos conhecimento que os fatos não funcionam dessa forma que ele esclareceu. É mais uma vítima do tráfico de drogas, porque é um usuário, vai pagar um preço muito caro por isso, mas a lei está aí e há de ser cumprida. Um excelente trabalho da polícia rodoviária, que também tem logrado êxito em outras abordagens, dessa forma, desvendando outros crimes praticados, não só no nosso município de Rolândia, como em outros municípios. Apenas os ilícitos foram localizados com o mesmo, que foi detido em flagrante e agora se encontra à disposição da justiça na Delegacia de Polícia Civil de Rolândia. Está preso em flagrante delito à disposição do juiz da comarca, o Ministério Público, que tomarão as medidas necessárias para visualizar se há necessidade ou não da manutenção do cárcere para este. Foi encontrado alguma quantia de dinheiro com ele ou apenas aí os ilícitos? Não, só o ilícito da substância atorpecente. Você vê que ele não possui recursos, praticamente foi o dinheiro, eu acho, da passagem de ida e da passagem de volta. Como eu disse, se torna claramente que o posicionamento dele na estrutura do tráfico é meramente de ser uma mula.